Música Rapaziada, estamos aqui no Clayton Racing aqui em Santa Catarina Vim preparar a Yamaha TTR e eu estava perguntando para ele o porquê Que é mais difícil preparar a Yamaha TTR do que a CEF 230 ou 250 Então vamos ver o que o bicho fala aqui Olha o botezão, jaguarão, não está mais nada, talvez ele queria me morder Fala aí Clayton, na boa? Tudo certo? Então meu guri, porquê que é mais difícil preparar a TTR e a Yamaha do que a CRF? A CRF, cara, ambas as motos são muito diferentes em configuração de motores A 230 motor OHC é um motor que vem rodando ele na década de 80 em motos nacionais CVX Aéreo, NX, motor OHC, toda a linha OHC, 150, 200, agora o 230 Não mudou nada do motor, vamos dizer, mudou o que? De âmbito de pistão, curso, comando, mas é uma coisa que a gente usa peça nesse motor É um motor de 1980 e Plox, a XT aqui, a TTR, usa basicamente motor da XT 225, TDM 225, entendeu? Desde a época que era difícil a gente conseguir peça Você tá falando de 97, já tinha a XT 225, tinha, mas primeiro saiu aquela TDM, né? Lembro, lembro, 225 Foi moto que ficou pouco tempo no mercado E é o que a galera fala, a galera não gosta de Yamaha, não curte, porquê? É difícil conseguir peça paralela Até os plásticos, né, cara, pra quem não sabe, cara, só o jogo de plástico, se eu não me engano, eram 700, 800 reais Agora que começou a sair, né? Eu fiz um orçamento da E-Lateral e para-Lama, se eu não falho a memória, era 200 reais cada lateral 230 eu compro o original por 40 reais, entendeu? É, então agora que saiu esse, igual eu tenho assim, a MX, né? Que é o paralelo, enfim, vai começar a sair provavelmente outras coisas, igual isso tem da Rona Então começa a ficar mais excessivo, até a moto eu acho que era até mais barata na condicionária, né? Sim Só que não tinha tanta peça, e não tinha tanta peça sobressaliente e tal, porque ele não estava vendendo, então é meio complicado, né? Tanto é que já procurei pistões forjados, biela forjada, é difícil de encontrar Eu trabalho com a linha de comando, tipo comando da Forskan E eles não fabricam, não sei se não fabricam, mas todas as vezes por ligueiro eles não tinham em casa Então é difícil, que nem aqui tem um leque de variedade de peça, aqui a gente não tem Então tem que... Tem que ir conforme o mercado vai tendo peça Sim, é, tem que se adequar, mas é por isso que a galera fala, ah uma Yamaha vende 10 Honda para uma Yamaha Cara, mas a moto é boa, tá? Original para original, qual que você gosta mais? Eu vou de TTR, não é porque eu vou fazer, mas eu sempre falei para os meus clientes A 230 é boa, a TTR é boa, já andei nas duas original, mas a TTR é melhor O que eu acho, Cleiton, é que a TTR, suspeito para falar porque eu ganho a moto, mas ela é mais macia Suspensão um pouco melhor O motor original também é mais forte E a ciclística dela eu gosto bastante também Porém aqui, a gente tem aí a vantagem de ser mais fácil o comércio, ter mais peça de preparação E pilotando ela original para original, eu acho ela inferior Sim Mas daí é uma moto aqui também, mais barata na Concepcionário Quando eu peguei essa aqui, falei com o pessoal da geração lá, não tem mais essa promoção Você comprava e ainda ganhava o Skape Foco Racing, que custa quanto, um Skape desse, Cleiton? Um Skape desse, acho que está uns R$1.300 Os R$1.300,00, então ela era um milão mais barato, um mil e poucos reais É, ela estava vendendo por R$13,00 e alguma coisa, né? Isso, e ganhava o Skape Enquanto essa aqui estava R$14,50, então era R$1.000,00 de diferença de uma para outra Mais um Skape É, agora essa abaixou um pouco, se não me engano, a R$13,00 e alguma coisa Tinha uma promoção na Honda, como saiu a R$250,00, né? Eles deram uma baixada no preço dessa aqui Entendi, então é uma garganta Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho Honda, né? Mas a R$230,00 é boa e não anda atrás, não Se for pegar as duas original, a suspensão é muito mais macia, né? É uma moto gostosa, a ciclística dela é muito boa Mesmo, pode andar com ela toda original, a R$230,00 se tu andar com ela original, o guidão já é O ciclístico do guidão já é meio diferente, o cara tem que botar um guidãozinho, uma mesa E tem um detalhe, né, Clayton, ao menos a tua moto zero, o dia que eu andei na trilha Então eu movimento bastante e sou bem grande, né? Principalmente pra R$230,00 A Honda, ela tem um problema não só nas nacionais como nas importadas, eu já tive amigos que já se acidentaram assim Ela escapa a marcha Sim, eu tive que trocar, tive que trocar a estrelinha dela Isso logo em seguida, ela foi pra uma corrida, né? E ela era nova, claro, vai escolher, né? Terceira trilha, terceira trilha Ela foi pra uma corrida, até trocaram na corrida, né, Cristiano? Ele tava junto na corrida, prestei o meu motor pra correr, né? E deu problema lá, não queria mais ainda dar marcha Aí veio da corrida, eu abri, troquei as peças E se o moto, dois meses de uso É, então aí pega um pouco da segurança, né? Por exemplo, eu tinha uma valeta na descida da trilha, um dreno de água feito Na hora que eu fui puxar a frente pra passar, ela deu uma engolida e eu quase virei de frente Então assim, se eu não tivesse bem posicionado, eu tinha caído Então... Ela tava escapando o macho, né? Isso Quando eu botava a terceira, ela caía pra segunda Exatamente, então como já tem umas lesões, né, no corpinho, a gente presta pela segurança Ela fez isso comigo, eu na hora lá não quis acreditar, né? É, pô, a moto terceira, trilha nova Mas aí eu senti comigo, eu tive que trocar É, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui não vai dar pra ver Tem uma cirurgia no ombro direito 450, zero, inteira, pro circuit Acho que você tava lá 30 minutos de vida Amaciando a moto, sessão de ondulações Fui puxar a frente, engatou neutro E eu caí, arrebentei o ombro, perdi a temporada Em 2013 Então assim... A gente tava numa corrida lá em cima É, você não tava, né? É, a gente tava numa corrida e você ficou treinando, né? Isso, é pra abertura, uma semana antes da abertura Então, enfim, gente, esses problemas acontecem São máquinas, né? Então imagina que existe uma forma que faz X número de peças Vamos por mil peças A número um pra mil Tem uma diferença milimétrica de alguma medida Porque vai mudando a forma Daí eles chegam num certo número Por exemplo, mil Ajusta a forma e faz de novo Então é por isso que às vezes dá diferença Todas as fábricas são assim Qualquer equipamento é assim Então, galera, a gente tá aqui Vendo o regulamento no site da CBM Da Confuteração Brasileira de Motociclismo Então aqui, ó Nacional Pro Alincio Motos é até 250 cilindradas As motos deverão preservar as características E aparência externa originais Do modelo fabricante Com motos homologados De fabricação nacional Com até 250 cilindradas Então, Cleitão Aqui, ó Aqui, ó Permitido alterar Acelerador, guidão, manetes, mesas, pedaleiras CDI, relação escape A forma de cálculo de capacidade cúbica Aí já entra no cálculo que você sabe fazer Pra gente ver o diâmetro ali do pistão Certinho pra não passar Para as classes O limite de cilindro É a tolerância de 2% Meu Deus, tô lendo O meu celular ali errado aqui, ó Para as classes com limite de cilindrada A tolerância é 2% Então, Cleitão Tá aí Vamos fazer, então A moto mais forte possível Dentro da configuração Do regulamento Pra gente Ter até um parâmetro, né Uma moto que pode competir, né, Cleitão? Se não, vamos ali Colocar um pistãozão Que nem o pessoal faz nos 230 Motor de XR 300 E um pistãozão de 450 É, não fica muito justo Gira 40 CV, né? Só a quarentinha, né, Cleitão? Anda junto com uma 450 na reta? Anda Tem moto aí rodando com 46 CV Então, beleza Tá aí o regulamento Pra quem quiser ver É só entrar aqui no site da confederação Tá ali o regulamento Tudo que você pode fazer na moto Então, esse é o papo aí De oficina com Clayton Racing Faz a propaganda aí, Cleitão Quem quiser preparar Faz o Brasil inteiro aí Pessoal mandar a moto Qualquer lugar Qualquer lugar Mandou motor pra gente E a gente monta Testa E manda de volta É isso aí, galera Então, é o meu mecânico de confiança Indico pra vocês Se for bom Vocês podem elogiar Se for mal Não gostaram Liga pro preto lá de novo Vou deixar aqui o contato dele E até a próxima